Pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês uma brincadeira que nós do MBL aqui resolvemos fazer no dia 15 de março. Talvez vocês devem lembrar que o dia 15 foram aquelas manifestações, as grandes, grandes, né? Manifestações pró-Bolsonaro, pedindo intervenção militar, pedindo AI-5, pedindo fechamento de congresso, fechamento de STF. Nós estivemos lá infiltrados, ninguém ficou sabendo. E por problemas técnicos, na época, a gente não conseguiu divulgar esse vídeo pra vocês. Mas, por sorte, resolvemos tudo e agora vamos mostrar como foi a nossa pegadinha do malandro aqui. Vamos ver. Mas antes de começar o vídeo, eu vou ler com vocês os principais pontos aqui desse documento pra vocês entenderem. O que as pessoas que estavam lá na manifestação concordaram em assinar aqui. Como vocês podem ver, estrutura de governo do terceiro reinado. Isso aqui é uma alusão ao terceiro Reich, né? Reich, o terceiro Reich que foi o governo de Hitler, né? Reinado é Reich em alemão. O terceiro reinado brasileiro terá como principal diretriz resgatar a estabilidade econômica, liberdade individual e moralidade do primeiro reinado, que seria Dom Pedro I, e do segundo, que seria Dom Pedro II. Coloquei que são poderes do presidente do reinado, né? Erradicar uma narrativa hegemônica de esquerda, promover o bem-estar do cidadão de bem, né? E a gente segue a dissolução do Congresso Nacional e cria um Conselho Nacional Popular. Isso aqui é uma ideia mais ditadora do que essa. E além, no parágrafo único, vocês podem ver, o presidente da república lidera, né? Na verdade, não é o presidente da república, é o presidente do terceiro reinado. Não faz nem ser presidente do reinado. Ninguém questionou isso. O presidente do terceiro reinado vai pautar e votar os projetos que versem sobre temas relevantes para a população brasileira. Ou seja, o Bolsonaro ia liderar também o Legislativo. Olha que coisa maravilhosa. O artigo 4º a gente dissolve o Supremo Tribunal Federal e coloca alguns nomes bem notáveis aqui. Olha que bonito. E o pessoal foi a loucura aqui, ó. Ives Gandra Martins, Olavo de Carvalho, Luciano Hang. Luciano Hang e Olavo de Carvalho no Supremo Tribunal Federal. Augusto Heleno, todos liderados pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Aí, cabe a gente lembrar aqui, né? Isso aqui foi no dia 15 de março, gente. Isso aqui foi antes do Moro sair do governo. Antes, né? Das maiores polêmicas em relação ao coronavírus. Ainda não tinha tudo isso. E mesmo assim, essa manifestação estava bem vazia, bem enxoxa, né? Artigo 5º. Esquadrilha de Proteção Nacionalista. Pra quem não sabe, a SS era o exército do Hitler, né? Que tem o nome lá em alemão, que eu não sei explicar o que é SS. Não sei pronunciar, mas vai aparecer aí na tela. Traduzindo esse nome, vira Esquadrilha de Proteção. Então, eu crio aqui a Esquadrilha de Proteção Nacionalista. Que ficou até um nome bem bonito, inclusive, né? Olha que legal. Se encarrega de proteger o terceiro reinado brasileiro dos poderosos e corruptos da antiga república, né? Aí, no artigo 6º, vocês podem ver que eu estabeleço aqui, né? Regime de trabalho forçado, ou seja, campos de concentração. E os frutos sendo destinados à manutenção do Estado. Olha que beleza. E no artigo 7º, o ministério institui o Ministério da Verdade. Pra quem leu George Orwell, vai pegar essa referência. E quem será... O que fará o Ministério da Verdade? Erradicar a narrativa esquerdista e entregar a verdadeira versão dos fatos ao povo brasileiro. Olha que beleza. E aí, quem vai estar no Ministério da Verdade, né? Caio Coppola, Bernardo Kister, Alain dos Santos, Luciano Hang e Roberto Boni. Artigo 8º, eu instituo a juventude bolsonarista, né? A gente teve a juventude hitlerista na Alemanha da década de 30, né? Nós começávamos a saudar Hitler com os braços no ar com 7, 8 anos de idade. Quando o professor entrava na classe, ficávamos de pé. Ai, Hitler! Com as mãos levantadas. E os veículos de imprensa deixam de receber dinheiro público e serão proporcionalmente multados e punidos. Na medida do nível de suas dívidas e crimes contra a pátria. Qual que era o argumento que eu usava aqui? A Rede Globo, quantos crimes não cometeram contra o presidente Bolsonaro? Eles têm que ser multados. E aí você coloca multas proporcionais aos crimes que eles cometeram. Ou seja, multas que seriam gigantes, você consegue acabar com a imprensa. Você consegue estabelecer multas tão gigantes que as empresas não conseguem pagar. E aí você destrói imprensa que vai contra você. Ou seja, resumindo, gente, desculpa aí a demora pra gente começar esse vídeo. Mas isso aqui é essencial pra vocês entenderem o que as pessoas resolveram assinar lá, certo? E aí eu coloquei o meu disfarce, né? Eu coloquei aqui o bonezinho do Trump. Coloquei um óculos pra ninguém me reconhecer, porque eu já aparecia com o ZML. E tirei a minha barba. E vamos ver agora como foi essa nossa infiltração no movimento bolsonarista. Toca aí. Roberto, outra opinião sua que eu queria, que acontece? Você vê que aqui tem poucos jovens. Não tem... Comorista, intervenção militar com Bolsonaro no poder. Muita gente de 18, 19 anos tem uma ou outra, mas assim, eu acho que a gente tem que ter uma juventude bolsonarista. A gente tem que instaurar uma juventude que treine crianças e adolescentes pra defender os interesses da pátria. O senhor acha legal, juventude bolsonarista, a gente estabelecer esse modelo? Totalmente. Isso tem que começar das escolas, aliás, das creches. Tem que começar nesse incentivo ao patriotismo, uma bandeira brasileira em cada escola, em cada creche, o respeito à pátria e o respeito ao cidadão. O que a gente acredita? Esse Congresso Nacional já não presta mais. A gente tem que dissolver isso e substituir por um modelo novo. O Supremo Tribunal Federal dissolve e substitui. Coloca nomes lá notáveis. Ives Gandra Martins, Sérgio Moro, Olavo de Carvalho. É isso mesmo. É exatamente isso. Exatamente isso. Olha aqui o som. Tá animado, tá animado. Para limpar o chiqueiro é preciso tirar os porcos. Maravilhoso. Mostra do outro lado aqui, mostra do outro lado aqui. Pelas ações do Congresso, Senado, Câmara, STF, políticos em geral, somente o AI-5. Gostei, gostei da ideia. O pessoal falando que a gente é extremista, que a gente quer... Cara, as nossas propostas são pra melhorar o Brasil, é pra isso que a gente tá aqui. Estamos aqui pra isso, pra fazer com que os ministros do STF, eles façam justiça. Eu só confio no Bolsonaro e as pessoas que são bolsonaristas. Eu vi que tá eu e o presidente Bolsonaro, é você com o Bolsonaro aqui. Eu e o Bolsonaro. Amor pelo Brasil, juntos em 2022. Bom, eu quero dizer que eu sou fã dos caminhoneiros, principalmente patriotas, principalmente. E nós temos que nos livrar desse comunismo, desse globalismo. Qual seria o jeito certo da gente fazer as coisas? Artigo 1º, parágrafo único. Todo poder emana do povo. Concordo com o senhor. Então eu convoco as forças armadas para que iniciem faxina já. Fechem os três poderes. Eu ordeno a guerra! Você confia no Supremo Tribunal Federal? Também não. Você acha que eles estão atrapalhando o presidente de pautar as reformas necessárias para o povo? Com certeza. Gostou das nossas ideias? Achou bacana o que a gente apoia? Correto. Quer assinar pra gente? Aí eu vou dar uma olhada primeiro. Ah, por favor, leia aqui na íntegra. ABC, ABC, toda criança tem que ler e escrever. ABC, ABC, toda criança vai ler e escrever. Tá fazendo sucesso pessoal. Ó, pessoal aqui é bem informado. Não é que nem petista que não lê as coisas pra... Que os caras não lê a reforma previdência e fala que é contra. Aqui a gente lê antes de assinar. O senhor concorda com essa ideia? Concordo, sim. Que bacana. Então, você tem interesse em assinar aqui o nosso abaixo assinado? Tenho. Opa, bacana. Vamos lá. Não está pagando, né? É isso aí, é isso aí. Bacana. Acabar com essa corja aqui. Instituir um novo modelo. É o que a gente precisa. O que acontece? A gente coloca aqui, ó, Ives Gandra Martins, Olavo de Carvalho como conselheiro, Sérgio Moro, o próprio a gente coloca o Lucero Hang, um cara que entende empreendedorismo, entende da realidade do povo brasileiro. Por isso, a gente coloca ele como conselheiro pra ajudar a julgar os crimes de quem atentou contra a pátria. Bom, a gente sabe que todo bolsonarista é a favor do bem do Brasil. Então, meu, sendo bolsonarista, todo mundo está junto. É isso aí. Pins, general Augusto Heleno, Sérgio Moro. Essa é a nossa ideia. O que o senhor acha de instituir esse tipo de modelo? Então, assim, a gente cria uma esquadrilha de proteção nacionalista especializada em defender os interesses da nação e ir contra essas pessoas que se opõem a esse novo modelo que a gente está colocando. É, nova política, né? Política do conservador. O senhor gostou dessas ideias aqui? Sim. Quer dar a sua assinatura aqui pra gente? Pra gente que a gente está fazendo a baixa assinada aqui? Deixa eu só colocar... Peraí. Nós todos juntos, ok? Um abraço a todos eles aí. É isso aí. Muito obrigado. Emocionante aqui esse momento. Obrigado. Por gentileza, mais uma assinatura aqui do Movimento Caminhoneiros Patriotas. Está fazendo sucesso a nossa proposta. O pessoal está gostando. Compreendeu? Estou ali sujeito a corola virgo e amparo. Tudo bem. Mas tem Tengue que mata no Rio. Tem H1N1 que mata no Rio. Olha, inclusive... O que o Lula tirou da saúde mata muito mais. Que petista. Eu estou concordando com ele. Não, não, não. Isso aqui é... É do Trump. Isso aqui é... Isso aqui é... O senhor não é petista. É de direito. Olha que o sonho... Está animado. Está animado. Calma um pouquinho mais pra cá. O abaixo assinado é o seguinte. A gente concorda aqui que esse Congresso Nacional está uma porquice. Que esse Supremo Tribunal Federal é um nojo. Que eles estão impedindo o Bolsonaro de trabalhar. O senhor concorda com isso? Eu concordo. Maravilhoso. Aí a gente entende aqui. E o que a gente faz com isso? Como é que a gente impede eles desse plano maligno que eles estão tendo? Entendeu? Essa é a nossa questão. A gente e todo mundo contra isso. Mas como? Como que a gente impede que eles façam isso? Entendeu? Na minha opinião pessoal, eu que nasci em 63 e pelos melhores momentos foram com Médici, com o Figueiredo, com o Gás, eu sou a favor de uma intervenção militar agora. Aqui é a assinatura. É nome e assinatura. Bacana. Pessoal, para não falarem que a gente está pegando imagens de outras manifestações para colocar. Dá uma filmadinha ali, ó. Intervenção militar já num canto. Aí cinco no outro. Então, assim, não tem muita gente que não é santinha aqui. Que está pedindo umas pautas. E assim, está escrito. Está bem exposto para todo mundo ver. Será que a maioria das pessoas não concorda com isso? A maioria das que eu estou entrevistando, sim, concorda com esse tipo de pauta. É bem preocupante até. Do reinado. É, isso aqui é o que eu te falei. A gente coloca... É uma homenagem. É uma homenagem. Ele vai continuar sendo o líder. Ele deveria ser o rei. É. Ele deveria. Deveria ser o rei. Você pode repetir para o microfone que não pegou. Ele deveria ser o rei. É. Infelizmente, não é o rei que a gente tem. E depois... Concordo com isso. Quando chegasse a idade dele para o reinado, tinha que ser o Eduardo Bolsonaro e tinha que ser o Carlos Bolsonaro. Dinastia Bolsonaro na... Dinastia. Até Laurinha, depois os netos. Aí esse Brasil ia ter jeito. Está faltando aqueles jornalistas da PAN lá, como você está vendo. Felipe Moura Brasil, Augusto Anes. A união constitui-se integralmente do povo, as forças armadas e o presidente da república. É a república. Certo? Bolsonaro. Bolsonaro. Bolsonaro até a morte. Vamos lá. Mais assinaturas para o Movimento Caminhoneiros Patriotas. Bom, pessoal. Foi isso aí que vocês viram. A gente entrevistou bastante maluco. Conseguimos várias assinaturas. Não estava nada difícil de conseguir assinatura. Tinha gente que vinha, alia direitinho, olhava e falava assim, não, está sensato. Vocês devem ter visto aí no vídeo. Realmente gostaram do projeto que a gente mostrou aqui. E não foi pouca gente, não. Foi bastante. O que é um fato bem curioso e preocupante. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com barra mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br barra contribua.